o tempo todo, no pulso esquerdo da presidente Dilma. Discreto, pequeno, quase ninguém reparou, mas estava lá. E combinou bem com as pérolas, que muitas usaram, como a senadora Marta Suplicy e a mulher do vice-presidente Michel Temer, Marcela, que acabou chamando a atenção pela beleza e juventude. Hoje, quando perguntaram a Michel Temer se ela poderia ser comparada à Carla Bruni, a bela primeira-dama francesa, ele saiu-se com essa. Ela é discretíssima, é minha mulher e mãe do meu filho. A filha da presidente Dilma também surpreendeu a muitos. E é a cara da mãe. E aqui no Palácio do Planalto, o ex-presidente Lula viveu uma situação diferente. Em oito anos de governo, Lula ficou conhecido pelos atrasos, pois ontem foi o dia em que ele esperou pela presidente Dilma. A espera foi assim, com toda a família. E quando Dilma chegou, o encontro foi emocionante. O dia foi emocionante para Dilma Rousseff. Um dia que começou debaixo d'água. Para chegar ao Rolls Royce, guarda-chuva. E mesmo correndo risco de se molhar, ela abriu o vidro para saudar e ser saudada. As batedoras, seis mulheres que acompanharam a pé todo o percurso, ficaram encharcadas. Tanto que foram dispensadas no percurso seguinte. Às vezes, esse esforço todo parecia enxugar gelo. Mas aí, a chuva parou. Lula foi para o abraço. E Dilma foi receber abraços. De políticos, de autoridades. Na fila de cumprimentos do Itamaraty, a secretária de Estado americana Hillary Clinton e o presidente venezuelano, Hugo Chávez, ficaram lado a lado. Mas não houve crise. Dilma recebeu abraços também de ex-autoridades, como a Elenice Guerra, que foi afastada da chefia da Casa Civil, sob suspeita de tráfico de influência. Já a nova ministra de Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, passou por uma saia justa. Olha o que a menininha aprontou. Coisas de criança. E o que teve até demais foi tietagem. Todos queriam uma foto com Dilma. Afinal, outra festa sim, de posse, só daqui a quatro anos. E a de ontem foi bonita.